Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô louco de feliz aqui porque é dia de abrir as coisas da caixa postal, fumbá do céu! Eu sei que vocês estão louco de curioso porque vocês estão em espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha. A mãe também tá louca de espicula, ela passou aqui em casa hoje cedo, só bateu um zóio nas caixas assim, ó. Eu tenho certeza que se ela tivesse aquele poder do super-homem de sair o raio do zóio assim, ela teria visto tudo que tava dentro. Ela só deu uma espiculada com o zóio assim, ó, como quem não queria nada. E eu também tô louco de curioso, fumbá, então vim aqui abrir a caixa das coisas que vocês mandaram pra mim. Mas antes de abrir, é muito necessário que você se inscreva, fumbá do céu! Não assista esse vídeo de clandestino, jaguarada! É impossível um negócio desse, ô raça! Quem já se inscreveu, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí eles mandam mais pra vocês também. Aperta o sininho também, fumbá, pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo e vamos abrir a caixa aí agora, fumbá do céu! O primeiro que veio, fumbá, essa daqui é da Luciana de Ribeirão Preto, São Paulo. Vamos ver o que a Luciana mandou aqui. Ai, meu Deus, que curiosidade! Ai, vocês ficam também, né? Eu sei. Ai, fumbá, espera aí, vamos ver o que é isso daqui. Adoro essas coisinhas de estourar aqui, ó. Ai, fumbá, espera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Primeiro vem uma cartinha, Ribeirão Preto, 24 de março de 2021. É pigarro. Querido fumbá, você é a nossa alegria diária, com você todo dia tem um motivo pra sorrir. Ai, que chique, eu gosto de saber que vocês estão sorrindo. Aqui em casa, meu filho Bruno te adora. Meu marido Wellington ama fazer suas receitas e minha mãe também se diverte te assistindo. Não somos clandestinos. Tá vendo, gente? Eu gosto de gente assim. Deus continue iluminando você e sua família. Um grande beijo no coração, Luciana. Espera aí, vamos ver aqui. Ó, primeiro vem aqui, fumbá, uma correntinha. Ela mandou pra mim, escreveu assim, use e arrase. Ai, que correntona. Deixa eu pôr. Olha, gente do céu. Espera aí, que eu não tô acostumado com essas coisas. Nossa, me senti agora aqui. Ela mandou também, fumbá, ó. Para minha querida dona Eva, pode usar todos os dias. Não perde a cor nem o brilho. É um brinco, fumbá, de argola. Olha que bonito. Dá pra vocês verem aqui, né? Para a coleira da Pantera. Vai ficar linda. É um pingentinho de cachorrinho, gente. Vocês estão vendo? Olha que bonitinho. Luciana, Deus te abençoe. Durei de coração. Já vou colocar na orelha. Aí caiu? Saiu que nem uma cigana. Aqui é pra Pantera, ó. Um pingentinho pra pôr na coleira dela. Terinha, se quer você, ó. Olha lá. Ó, terinha. Ó esse daqui. Vocês lembram disso, gente? Daquelas lapiseiras que quando acabam a ponta, você puxa aqui, ó. E coloca na próxima, aqui em cima. Eu tinha um desse que a minha amiga deu pra mim, mas o meu ficava frouxo. Tudo escapava pra cima. E aqui na ponta, fumbá, ainda tem uma borracha. Tem patinha de cachorro, imagina? Eu ia arrasar na escola, mas calma. Ela mandou também, fumbá, essas canetas de tudo quanto é cor. Que eu sonhava em ter essa caneta aqui. Ó essa com cabeça de porquinho, fumbá. Olha que bonitinha. Nossa, louca de cheirosa. Gente, mas tem todas as cores aqui. Eu chegava a chorar sangue de eu ir no caderno das meninas ricas. E o meu caderno lá, rabiscado com bique vermelho e azul só. Ai, se eu fosse pra escola hoje em dia, querida. Eu ia me sentir a Isadora Regina. Luciana, Bruno, Wellington e mãe da Luciana. Um beijo pra vocês, gente do céu. Muito obrigado por me assistir todos os dias. Eu fico louco de feliz, viu? E muito obrigado pelo carinho dos presentes também. Um beijo. O próximo, fumbá, é esse daqui. Deixa eu ver de quem que é. É da Dália, Belo Horizonte, Minas Gerais. Deixa eu ver o que a Dália mandou aqui. Espera lá que eu sei que vocês estão gritando na rua de curiosidade. Mas espera. Estou arrancando as coisas daqui. Calma lá. Olha, primeiro tem uma cartinha. Olha, a cartinha vem em forma de avião, gente. Ai, que bonitinho. Com a Hello Kitty aqui. Coisa mais linda, gente do céu. O que que é isso que caiu aqui? Gente, ela mandou dinheiro pra mim. Ai, obrigado. Obrigado. Pelo que o bar tá fechado, né, querido? Mas muito obrigado, adorei. Oi, fubazinho. Tudo bem com você? Hoje o dia está lindo e ensolorado. Um calor da moléstia. E por aí? Ai, gente do céu. Hoje aqui tá nublado, aqui em casa. Aqui em casa não, lá fora. Fubá, queria te enviar uma delícia deliciosa que se chama a temoia. Você já comeu? Não lembro se eu já comia temoia, gente do céu. Tem que olhar na internet. Eu não lembro desse nome. Não consigo te enviar a temoia, porque ela amadurece rápido demais da conta. Então eu estou aliviando esse valor para que você possa comprar aí na sua cidade. Olha, eu sei já achando que eu ia pro bar. Como vocês podem ser desse jeito? Faladeira. É patemóia, querida. Nem sei se tem na minha cidade. Eu vou procurá-la. Beijo grande a Dali e a Arthur. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Ó o que a Dali mandou aqui pra mim, gente. Hum, o que será isso? Tá escrito Bumble and Bumble. Gostaram do meu inglês? Gente, eu não sei o que que é. Vou ter que caçar na internet. Mas deve ser coisa de cabelo. E ela mandou esse daqui também. Bumble and Bumble Reactivator. Gente, é um produto finíssimo. Escrito em inglês. Só quem fez curso na CCA vai saber. Eu não sei. Eu vou procurar na internet pra ver o que que é. Mas eu acho que é produto de cabelo. Daí vai ver. Não tem nada a ver, né, fubá? É produto de passar no chão. Não, mentira. Eu não sei, gente. Eu vou ver. Mas deixa eu sentir pelo menos o cheiro, né? Hum, o cheiro é uma maravilha, gente do céu. Pode ser de sovaco também. A Dali e Arthur. Muito obrigado pelos presentes, viu? Muito obrigado pelo carinho. E continue assistindo eu. Ai, obrigado pelo dinheiro também. Tem um mico leão dourado sorrindo aqui pra mim. O próximo, fubá, é esse? Deixa eu ver. Nossa, mas é uma caixa sem destino. Não, tá aqui, ó. O remetente é a Grace de São Paulo, São Paulo. Deixa eu ver o que a Grace mandou aqui. Ai, Grace do céu. Você tá curiosa? Não, você não tá. Você mandou, né? Eu que tô. Essas caixas de hoje em dia é um enigma, né? Vem lacrada que nem túmulo. Uma vez, nós estávamos na sala de aula e tinha uma menina que ela tinha um bafo. Mas um bafo. Ai, Senhor Jesus. Quando ela falava palavras com F perto da gente, chegava a cair a pressão. Daí um dia tinha um menino lá querendo contar um segredo, mas ninguém podia contar. Daí essa menina do bafo falou assim. Pode contar pra mim que a minha boca é um túmulo. O menino falou assim. Por isso que tem. Deixa eu ver o que que veio aqui. Senhor, mal pacote aqui, ó. Pela. Ai, que chique. Olha, uma travessinha do Mazaropi, gente do céu. Finíssima. Ai, que bonitinha, Fubá do céu. Nem sei o que servir aqui. Mas eu adorei ela. Vamos ver essa daqui também. Que será, Fubá do céu. Ai, não sei se eu mostro. Mentira, eu vou botar assim. Ai, Fubá, eu acredito. Mentira. Olha isso, Fubá. Um tacho. Olha, por farta de um tacho. Agora eu tô com dois tachos, Fubá. Um tacho finíssimo da época com Mazaropi fazia comida no fogão a lenha com pau Brasil. Tô me sentindo entachado agora. Gente, como vocês são amor. Ai, não sei nem o que falar pra vocês, gente. Vocês são muito bonzinhos comigo demais. Olha só o joguinho. Fiquei tão triste quando quebrou meu tacho. Eu, na verdade, eu não quis mostrar no vídeo pra vocês que eu tinha ficado muito triste. Porque eu falei assim, ai, meu Deus. O vídeo não é de ficar triste, mas eu quase morri do coração. Depois que eu terminei de gravar o vídeo do tacho que quebrou, eu fiquei muxo. Foi até a noite, Fubá. Eu sem querer conversar com ninguém. Agora, querida, ó. Não tem porquê eu não querer conversar. Aí já fica chacoalhando aqui, já pula da minha mão, né? Grace, um beijo no seu coração. Muito obrigado pelos presentes. Ai, gente, eu não sei como que eu falo pra agradecer. Eu sei se tem hora que dá vontade de virar uma piruleta pra trás aqui. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. O próximo, Fubá, esse daqui, é da Maria de Osasco, São Paulo. Deixa eu ver o que a Maria mandou aqui pra nós, gente do céu. Peraí, gente. Peraí, que tá abrindo. Gente do céu, de as coisas. Tem uma cartinha. Querido, Fubá, te amo do fundo do meu coração. Olha que cartinha mais bonita. Feito com dobragem de papel. E olha por dentro, Fubá do céu, que amor. Osasco, 12 de abril de 2021. São 7 horas da manhã. O céu está azulzinho, lindo e o tempo está fresquinho. Vai ser um dia maravilhoso. Ai, que dia bonito. Parece dia de filme, né? Persigo você no YouTube, não sei mexer no computador. Mas minha filha coloca seus vídeos no tablet pra mim todos os dias. Tá vendo, gente? Não existe motivo pra não assistir. Já vi todos. Pois já faz bastante tempo que ela põe todos pra mim. Ai, que delícia saber isso. Tenho 70 anos e você me faz muito bem. Gente, vocês fazem muito bem pra mim também. Beijos na mãe. Fala pra ela que ela é muito especial pra nós, pois fez uma pessoa como você. Para nos fazer feliz. Cida. Vamos ver o que a Cida mandou aqui, gente. Calma, calma. Para o Fubá ficar louco de quentinho no inverno que vem. Cida e Rita. Vamos ver o que eles mandaram aqui, Fubá. Adoro puxar laço. Ai, que finíssimo. Olha. Ninguém diz, querida. Parecendo aqueles homens de Paris, não tô? Ai, que chique. Esse também, ó. Para o Fubá ficar louco de bonito no frio. Cida e Rita. Vamos puxar o lacinho. Vamos ver o que que é. Ai, gente. Daquelas meias que a gente vê no filme. Será que isso aqui pode andar com o pé no chão? Não, vai andar com o pé no teto. Ai, eu vou ter que enfiar no pé. Não vou aguentar. Nossa, mãe, que meia grossa. Gente, tira uma foto desse inverno. Nossa, esse deve esquentar o pé mesmo. E tem os negocinho, ó, pra você pisar no chão, Fubá. Esse deve ser meio de andar por aí mesmo. Não deve ser meio de enfiar no sapato. Nossa, eu vou ficar com o pé quente que nem siri correndo na praia. Olha, por dentro tem uma lã de carneiro fortíssima, Fubá. Se você escutar um berro, sou eu. Nossa, esquentou mesmo, Fubá do céu. Ó, vem mal uma cartinha aqui, ó. Querido Fubá, se você quiser, coloque esses bilhetinhos na geladeira e faça troca sempre que você quiser. Ajuda muito, você mora sozinho, seja sempre feliz. Gente, eu moro sozinho, mas eu não me sinto sozinho. Porque a todo momento eu converso com vocês. Seja aqui ou seja lá no Instagram. Mas, ó, vou escolher um pra nós ver. Ó, esse. Sorria mais. Ai, que bonitinho, Fubá do céu. Vou deixar pra mim sempre dar uma fuçadinha assim. Ó, esse aqui é pra mãe. Olha lá, para a pantera de Sida e Rita. Pois a boneca não ganhou mais as coisas? Vamos ver aqui. O que a pantera ganhou? Um bifinho sabor galinha caipira. E dois coisinhas de comer, Fubá, o que é isso? Um sabor cordeiro e outro sabor frango. Gente, a pantera tá finíssima. Ela tá se sentindo. Oi. O quê? Roleteia. É. Que chique, hein? Acendo, você vai ver? Olha lá. Fala se gostou, não. Eu acho que eu gostei, imagina. Eu que faço. Eu que faço caminhada, lógico que eu gostei da flor. Ué, vai ter que falar? Todo mundo sabe se a senhora gostou. Lógico. Eu gostei. Sabonete. Olha o cheiro, que delícia. Ó. Adorei de coração. É, Luciana e Rita. Deus te abençoe. Adorei de coração. Ó, o que você ganhou hoje, ó. Ó, que bonitinho. Ela tá ligando porque a mãe fez coxinha, ela tá querendo coxinha. Mas a mãe não dá coxinha pra ela. Ó, que bonitinho. Espera aí, não é pra pegar. Agradeça aqui. Vem aqui. Não, vem aqui agradecer. Vem aqui. Não, espere. Olha aqui. Dá uma agradecida aqui. Os telespectadores. Agradeça, filha. Agradeça. Vem, faminha. Agradeça aqui, faminha. Ó, vem mais esse daqui, ó. Ó, para o fubá ficar louco de bonito. Ai, gostosa, brulaço. Querido fubá, eu sou muito devota da Inha Chica. No vídeo você falou dela. Quando a dor e a tristeza quiser te pegar, peça a ajuda dela. Nunca vai te faltar o bálsamo do amor e do carinho. Gente, lembra que eu falei pra vocês que eu fui lá na Inha Chica em Minas Gerais? Olha aqui o quadro da Inha Chica. E eu sou testemunha que ela atendeu o pedido meu. Eu só tenho que arrumar um jeito de ir lá na Inha Chica pra agradecer. E o dia que eu for, vou levar o fubá. Eu faço questão de levar o fubá. Cida do céu, adorei o quadrinho da Inha Chica. Eu vou pendurar algum lugar aqui em casa. Francisca de Paula de Jesus, Inha Chica. Se você quiser olhar no Google, fica na cidade de Baipendi, Minas Gerais. Escreve Inha Chica, que você vai saber sobre ela. Ai, adorei o quadrinho da Inha Chica. Para o fubá, Cida e Rita. Vamos abrir o lacinho, que eu não quero nada. Ó, veio uma faroleta. Olha, fubá do céu. Ilumina mesmo. Ué, mas faroleta que estica? Olha lá. É faroleta e lampião ao mesmo tempo, fubá. Veio esse sabonetinho, verbena Francis. Nossa, que cheiro gostoso. Gente, olha que cheiro de gente rica. Ai, fubá, eu me senti. Veio esses coisinhos, que eu não sei o que é, fubá, umas bolotinhas. Mas depois eu vou caçar na internet pra ver o que é. E veio, olha esse que bonitinho, fubá, um sorrisinho. Escrita aqui, ó, pra mim. Sorria sempre, fubá. Eu também quero que vocês sorriam sempre, gente do céu. Gente, muito obrigado pelos presentes. Muito obrigado pelo carinho. Eu não sei nem como falar pra vocês, senhora. Deus abençoe todos vocês por vocês estarem sempre junto aqui comigo. Eu sou sincero, às vezes eu tenho medo de não conseguir agradecer o tanto que vocês me deixam feliz aqui. Não só pelos presentes, fubá. Mas pela presença de vocês de todos os dias vir aqui assistir. Eu nem que seja só um pouquinho e deixar um like pra mim. Muito obrigado, gente do céu. Vocês mudaram a minha vida. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo de vocês. Deu olhada, boba. Como quem não quer nada? Aqui do lado tem dois vídeos de assistir também, por falta de vídeo é o que tem. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Sorria sempre.